Oi, tô vendo dentro do meu peito, mas tem que ir, bye Oi, tô muito perto, és um tempo, mas eu não sei Não posso ficar presa a ti, se no fundo eu já não sinto nada Não queria que fosse assim, e não quero te deixar com águas O bebê acabou insistindo, não mora se tá ganhando Tá arma, diz que eu sou tudo pra ti, e eu te digo, pensa com calma Oi, tô muito perto Como não podes pedir que eu venho ficar Se sabes que eu lá no fundo não sinto mais Nem que eu queria ficar, mas já tá 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 Oi, tô muito perto do meu peito, mas tem que ir, bye Oi, tu me perdes um tempo, mas eu não sei Foi contigo que conheci Que amar é mais que uma palavra Tinha carinho por ti Mas sentia que já não te amava Tu sabes que nunca fingi E nunca te prometi nada Sempre me dá o todo de mim Mas é que se te senti mais, bye Oi, já tá tá Como não podes pedir que eu venho ficar Se sabes que eu lá no fundo não sinto mais Nem que eu queria ficar, mas já tá 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 Fumo bem já tá 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 Como não podes pedir que eu venho ficar Se sabes que eu lá no fundo não sinto mais Nem que eu queria ficar, mas já tá 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 Já tá 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 Tchau, tchau É aí Legenda Adriana Zanotto